Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo. E estamos aqui de volta com o The Mind of Isaac Afterbirth Plus Jogando o incrível mod do Fiend Folio E mano, vou puxar uma armazinha de Eren aqui pra gente conversar É o seguinte Nossa, eu comecei de Goathead já, velho Ok, gostei dessa sala Deixa eu abaixar um pouco meu fone Enfim Você já deve ter visto algum vídeo, caso você não tenha visto Me recomendaram na live esse mod que chama Fiend Folio Só dá uma procurada lá no Workshop da Steam Que é um mod onde ele adiciona muitos inimigos Acho que são, sei lá quantos inimigos, é muito inimigo Alguns itens, várias salas diferentes, bosses Enfim É um mod que, assim Me chamam, eu olhei, me encomendaram na live, eu fui olhar e falei Ah, vou testar né Fui testar sem muitas pretensões E... cara Esse mod Eu acho que... ele é assim Ele é... eu me sinto como se estivesse jogando a DLC Não é... caraca, é a primeira vez que eu vejo esse inimigo aí, aliás Eu me sinto como se estivesse jogando a DLC, velho Esse mod é muito bem feito Olha isso, velho E pela primeira vez na vida, eu não sinto vontade de parar de jogar ele Talvez, provavelmente um dia eu vou cansar e vou... tal... imagino né Que eu vou cansar e vou querer jogar o Isaac sem mod e tal, mas... Normalmente, quando... putz, vou dar uma explorada antes de continuar Normalmente, quando eu instalo um mod Leva aí... Às vezes, no primeiro dia eu já canso Tipo, sei lá, eu aguento no máximo 2, 3 dias assim, se estourando jogar um mod Eu tenho Revelations, eu joguei só uns 2, 3 dias Mas... esse mod, ele é muito perfeito, velho Ele é muito perfeito porque... Ele é bem... eu acho ele bem... ele é difícil a princípio, mas acho que ele é mais difícil porque você não conhece os inimigos, né Normalmente os mods, eles pecam em... deixar a coisa meio desbalanceada Ou é muito difícil Ou às vezes os itens que eles te dão são muito overpowered, são muito roubados E aí eu acabo... pelo menos eu acabo enjoando rápido Mas esse mod, ele... ele é ao contrário, ele é tipo... 500% criatividade, sabe Os inimigos são inimigos que realmente deveriam existir no Isaac, pelo menos... Pelo menos é o que eu acho, velho Eles são muito, muito... inclusive... coincidência à parte... Hoje... a galera do Isaac postou... Toda semana, ou quase toda semana Eles postam... no blogzinho da Steam Coisa sobre a DLC Com alguns gifs e tal E um dos inimigos que eles postaram é o inimigo que tem aqui Que é tipo como se fosse um mini pin Que ele fica se enterrando, uma minhoquinha que fica se enterrando E ele aparece um inimigo normal Que essa minhoquinha existe nesse mod Eu acho que esse mod... eu tô ansioso pra jogar ele com a DLC, velho Não só ele, mas espero que surjam muitos outros no futuro Mas eu acho que esse é o melhor mod que eu já joguei E talvez seja melhor que o Antibirth Talvez ele só não... ele seja... não seja talvez melhor que o Antibirth Porque... pelo que eu sei até agora Esse mod não adiciona um caminho igual ao Antibirth Adiciona tipo... oito, dez salas novas Oito andares inteiramente novos Todo um caminho pra um boss final Ele não faz isso O que talvez seja melhor Porque eu acho que eu prefiro... porque eu sinto como se estivesse jogando o Isaac sem mods Só que tipo... melhor Os inimigos eles são muito, muito, muito criativos, velho Então... Eu acho que pra mim... Esse é o melhor mod que já fizeram Melhor que o Antibirth Porque o Antibirth tem um grave defeito Que ele vai ser corrigido virando DLC O Antibirth não funciona com as DLCs O mod Antibirth... Não funciona com as... meu Deus do céu Com as DLCs Então tipo... você só consegue jogar ele se você desinstalar as DLCs O que é horrível Pra quem já jogou anos e anos e anos com a DLC Desinstalar... Tirar a DLC e jogar assim é horrível, velho Então eu acho que esse mod... Acho que é o mod mais bem feito Pelo menos na minha opinião de todos, velho E eu já tô jogando ele é o que? Hoje é o terceiro dia Eu acho que hoje é o terceiro ou quarto dia que eu tô jogando ele E eu não sinto vontade de desinstalar, velho Pela primeira vez a mim me ocorreu isso, velho Eu não sinto vontade de parar de jogar ele, mano É muito incrível, velho A única coisa que eu consigo imaginar É jogar esse mod com a DLC, mano Inclusive, né Eu lembro que eu falei em vídeo já Mas... a DLC não sai esse ano, tá? Eu praticamente confirmado Eles vão passar uma data esse ano Acho que eu prefiro ganhar corações Minha vida tá meio precária Eles vão passar uma data Pra quando vai sair A DLC Esse ano Quer dizer, eles vão passar a data esse ano, né Então eu espero que saia no máximo em fevereiro, velho Se for algo além disso Eu vou ficar triste, mano Pelo menos se eles passarem uma data Vai ser bom, né Porque, tipo, tem dois anos E até agora eles não passaram nenhuma data Tipo, ah, vai sair dia 10 Então... Eles passando uma data Acho que já dá pra confiar Que não vai mais ser adiado, né Imagino eu Nossa, mas eu tô amando muito esse mod, velho Eu não consigo parar de elogiar A cada minuto os inimigos, mano Inclusive, com certeza Encontreremos vários inimigos aqui criativos Calma Tipo, ó Esse inimigo, eles não são difíceis Eles só andam e jogam a cabeça E alguns nem tem cabeça pra jogar Eu acho que o outro pode pegar a cabeça dele Deixa eu matar um aqui Ai, era... Ó Que da hora Nossa, caraca Eu tô amando, velho Eu consigo... Mano, eu consigo imaginar Sei lá Quando eu lançar a DLC Misturar esse mod E o Revelations Mais a DLC, velho Vai ser muito, muito da hora, mano Eu nem sei se é compatível, né Talvez nem seja compatível Mas, enfim Mesmo que sejam os dois separados Sei lá Vai ser da hora Tem mais algum mod incrível? Acho que... Mod que parece DLC Acho que só esses dois, né O Revelations e esse daqui, né Nossa, Range Up, velho Mega Blast, mano Se eu negar o Mega Blast Vocês vão ficar tristes Porque assim Mega Blast Ia fazer eu ganhar run Com certeza Quer dizer Bem provável Mas Ó Eu tô de Gold Head No primeiro andar Então eu vou ter todos os pactos Se eu pegar O Mega Blast Ele... Eu não vou ter corações Pra trocar no pacto Então Acho que eu prefiro Manter minha build de corações E tentar pegar O maior número de pactos possíveis Fora que a build Vai ficar mais legal O Mega Blast Pra quem não sabe Ele solta uma Brimstone Igual do Mega Satan Que é gigantesca E dura, sei lá 30 segundos Dura muito tempo Então quase qualquer boss Tirando o Rush Delirium Você... Ganha Ele dura por várias salas Você não consegue cancelar ele Então você consegue limpar o andar rápido E tal Mas eu já joguei algumas vezes Com o Mega Blast Então Eu acho que vai ser mais divertido Meu Deus Vai ser mais divertido Nós jogarmos Ainda vai fazer uma build Com os pactos Aí, Drogonor Pra ter tomado esse hit Bora, Sucubus Pega ele Boa Ah, eu posso tomar hit De coração vermelho, né Ó a minhoquinha Ela não é dessa cor Eu acho que tem várias minhoquinhas Nesse mod Mas é tipo isso aí, velho Eles comentaram de inimigos Que não, tipo Você entra na sala E você não tem como saber Se ele tá lá ou não Calma Ai, sair da sala sem querer, velho Eu tô com... Tô com um trinket Eu tô pegando o jeito dos inimigos Já, mano Percano Ui Nossa, eu não vi que o inimigo era tempo Boa Podia ter pegado essa bateria depois Mas tudo bem Opa Nossa, os lagos até ligaram a safada, mano Tá, o boss não era por aqui Descendo Mas esse mod me fez ficar muito mais hypado Por Repetence, velho É Repentence Eu não sei Mas Repetence agora é um... É o nome que eu dei pro mod Quer dizer, pra DLC Mais fácil de falar Mentira, eu já acostumei Tem alguns... Eu não vi todos os inimigos E não vi todos os bosses ainda Tem um bestiário nesse Mas você pode ir lá no bestiário E ver os quais você viu Quais você não viu Tem alguns bosses E alguns inimigos Que eu ainda não vi Caos Puts Grilo Acabei de ferrar minha build Nossa, velho Acabei de ferrar minha build Toda, velho Nossa Eu não queria ter pego esse caos, mano Nossa, quais as chances Tinha um item Tinha um item Na loja Eles estavam em... Eu tinha exatamente sete moedas E eles estavam em promoção E era o caos Justo nessa round Eu não queria o caos Nossa Agora temos problemas Porque agora Qualquer item pode aparecer no pacto Ou seja Vai aparecer Vários itens Tem grande chance de aparecer Vários itens ruins no pacto Caraca Você é chato, hein, mano Uh Ok Eu vou tentar pegar os dois Velho Ai, voar Maravilha Tá Não foi ruim A protection é ok Nada tão insoliginar Mas ajuda E voar Foi muito bom Mas a gente tem Muita pouca vida Mano, e esse inimigo Que só morre tomando Três hits Não importa o seu dano Nossa Como voar é bom, mano Como voar é bom Aliás Fica que tá assistindo esse vídeo, né Não esquece aí De deixar o gostei Desce a tela aí Clica no joinha Clica no dedo pra cima Que susto, velho Ele me bate Violência, mano Então não esqueça Ajuda É muito importante Aqui pro meu trabalho Aqui no YouTube Comenta aí O que acharam Comenta aí Se vocês jogaram o mod Se você gostaria de jogar Se você tá gostando Pra mim Esse é o melhor mod Já feito, velho Nossa senhora Que tristeza de item E se inscreve aí No canal, né Pra você não perder os vídeos Pode clicar no sininho aí E clicar pra Ele te mandar Todas as notificações Caso você queira Nossa, olha A pílula que veio Ainda bem que o Succubus Carrega nós Ai, eu não sabia Que ele explodia Meu Deus, velho Tô agirando torto Ainda, velho Pílula maldita, mano Não acaba nunca 15 horas de guia E essa pílula Não acabou ainda Olha Safado Fogo safado, mano Mano A pílula não acaba, velho Ela tinha acabado Ah, senhor amado, velho Nossa, coisa insuportável Até esqueci o que eu tava falando Mas enfim Eu recomendo, né Que você sempre acostume A entrar direto no canal Porque todo dia tem vídeo Então Entra no canal aí Todo dia Ou, sei lá Pega um dia da semana Que você tiver de boa aí Pra ver quais vídeos você perdeu Porque Todos os dias temos vídeos Então sempre recomendo Que você mesmo Entre aqui no canal e veja Porque se for esperar O YouTube notificar Aí complica Ai, droga Esse inimigo era muito da hora, velho É um cogumelo E um tipo Um cogumelo menor Pula no maior, velho Muito da hora Ih, tem meu segundo canal Ai, droga, velho Eu não sei direito O que cada inimigo faz 100% Eu não sabia que ele explodia Mano, o bicho é um tatuzinho, velho Que bonitinho Tem meu segundo canal Que eu posto Várias séries Que eu Que eu já trouxe em live Aí nos últimos anos Nas últimas semanas E a ideia do segundo canal É tipo Sei lá Se você já assistiu O canal de lives do Alan Do Felps Do Calango Muita gente tem um canal Que Ui, tem uma pedra marcada aqui Mas não tem um bomba E tem um canal Pra postar Sei lá Eu joguei Hades em live Vamos supor Não, eu joguei É Sei lá Eu joguei terrária em live Aí eu Às vezes solto um videozinho De terrária Uma partezinha Solto outra partezinha E aí eu solto Nesse segundo canal A live inteira A parte inteira De terrária A live inteira Pra Deixar tudo salvo Lá Então eu posto Todas as lives Então a ideia é como se fosse um É um canal pra postar as lives Como se fosse uma Netflix De games Tanto que a primeira página No canal já é direto As playlists lá Com os jogos Ainda falta bastante Meu Deus Ainda falta bastante jogo Pra postar lá Porque eu tenho muita coisa Salva na Twitch E eu quero Em breve Quando eu terminar de organizar Se eu não for preguiçoso Talvez Próxima semana já Vai ser em real time Então tipo Hoje na live Segunda-feira Joguei Hollow Knight Aí terça-feira Já tem a live Lá completa De Hollow Knight Pra quem quiser ver E eu sei que é bem mais fácil Ver, bem melhor Ver no YouTube Queira Ver a live salva Lá na Twitch Então é mais ou menos isso Então se inscreve lá Tem um link aí Eu tô deixando os links No comentário fixado Só descer a tela Você não precisa nem sair De full screen Só desce a tela Tem um link aí Abra aí em outra aba Ou só procurar aí no YouTube Por Force Lives Que sou eu Tem o mesmo logo do canal Só que branco E por último Segue as lives Né velho As lives Por que tá que Caiu um boss fácil aqui Não vou continuar dando os recados Segue as lives As lives acontecem lá Na plataforma roxinha Lá na Twitch Twitch.tv É o primeiro link Eu acho aí No topo dos comentários E as lives acontecem De segunda a sexta A partir das duas da tarde Ou seja A tarde inteira Estamos ao vivo lá E é isso velho Lives é a parada Mais da hora Nossa Ainda bem que eu peguei Esse item Eu odeio esse item de pílula É Poderia ser Sei lá Uma brimstone Poderia né Infelizmente não é Bom Eu tenho bastante moeda Vamos torcer pra minha loja Ah é XL velho Mano Eu não tenho sorte velho Acho que as últimas 4 ou 5 runs Todas Eu peguei um XL Quando eu precisava de pacto Ou quando eu precisava de loja Todas Eu não tô tendo muita sorte velho Não que seja novidade Na minha vida né No caso no Isaac Eu não tenho sorte Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Mostra safado E esse com o cérebro Com o cérebro verde aí Que anda na diagonalzinha Mano É estranho Tipo Acho que a maior dificuldade De jogar um mod É justamente os inimigos Meu Deus velho Que isso Me ajuda Chat me ajuda Meu Deus Meu Deus velho Que medo disso velho Também hit no fantasma velho Ah que medo Nossa Lutem baby Carrega nóis Que isso Nunca vi esse inimigo Ele tá correndo atrás de mim Com um osso velho É tipo um forgotem mano Da hora Nossa Eu nunca tinha visto Nenhum desses dois inimigos velho Acho que a maior dificuldade É justamente os inimigos Que tipo Depois de tanto tempo Você joga Você joga meio que no automático Meio que você já sabe Quando você Quando você entra na sala Qual inimigo Você tem que matar primeiro Agora começou a fazer Ah rapaz Nossa Eu joguei acho que O dia inteiro de live Eu joguei umas 4 horas em live De eyes aqui hoje No dia que eu tô gravando isso E eu não tinha achado Nenhum desses dados Eu gostei desses pedaços de dado Eu não vou usar aquele D8 não Se eu usar o efeito do dado Tipo E uma vez só Parador de pular Ah mano Pelo amor de Deus velho Eu nunca tenho loja Meu Deus velho Eu peguei um caos E eu não tenho loja Fala sério Muito azar Eu não preciso mais de moeda Peguei um caos E eu não tenho loja Eu tenho vontade De só ficar olhando E apreciando os inimigos Tem vários bosses Que eu não encontrei ainda Tem alguns bosses Que eu encontrei Mas eu encontrei no final da run Quando eu já tava ultra roubado Sabe Que eu matei ele Nem deu graça Nem deu pra sentir o boss direito Speed down Tá Já achei as duas As duas salas de itens e a loja Inclusive né Vários inimigos são meio que Assim como no Isaac Normal Tem inimigo que só aparece Quando é Jeep Tem inimigo que só aparece Quando é Flooded Caves Tem bosses que só aparece Quando é Flooded Caves Então depende da área Burning Basement Eles são bem temáticos Assim pelas áreas Mano Esse bicho É muito Olha isso velho Ele pega os itens do show E me taca em mim Se fosse moeda Ele tacava em mim Eu já vi ele tacar Moeda É Acho que moeda e bomba Aquela bomba Bomba dourada Eu já vi ele tacar Muito da hora Esse vídeo é basicamente isso É uma run inteira Elogiando esse mod Porque ele merece Quero muito que o boss Seja por aqui Óbvio que não é Eu nunca acerto Que lado é o boss Não quero Vamos descer Tô com muito Pouco dano Ele fala pouca vida Não Vida eu tô tendo Bastante até Muito pouca Cafado velho Pra mim Eu ia matar ele Antes ele ia me atacar Gritinho Eles Enfileirados Não Tô vendo uma torrezinha Não tô a fim De tomar dano não Viu Obrigado Eu não gosto deles Ah é Eu tô de Gup's Tale Eu vou receber um monte de baú Ixi Espero que os sucubos E o Ruten V me carreguem Perdi meu coração eterno Uh Mais uma parte do Gup Calma Eu vou fazer mais uma sala Pra eu poder Sair do andar Com o coração eterno Nossa Tinha um cara me seguindo Vocês viram isso Que sacanagem Ainda bem que eu voava Eu não vou levar A cabeça do Gup Eu já tenho o Ruten Baby Eu não tô com tanto dano assim Acho melhor eu ter vida Isaac Bora Um cubo de carne É tudo que eu tenho Pra dar dano nela Isaac Isaac Ah Gimp eu aceito Gimp eu aceito Gimp conforme eu tomo dano Eu tenho chance de cair corações Que é bom né Porque eu pretendo ter bastante vida Não é XL Mas é o Scarred Womb Nossa Que bicho feio Mano No Omb Tem uns bichos feios Nossa Eu nunca tinha visto esse No Omb Tem uns bichos feios Pelo amor de Deus Maldito Mano 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 Não tem nada Quer dizer Tem o Tem o Tem o Uma proteçãozinha E tal Mas assim Tô com um dano mínimo ainda Estou com um dano mínimo Não sei se sobreviverei Não sei se sobreviverei Eu acho que eu não vou usar O meu item de espaço Porque Muito normalmente Eu não vou conseguir passar Eu não vou conseguir usar ele Carregar de novo Sem tomar hit Vou tomar hit Até carregar ele de novo Balls of Steel É Um pouco de sorte Sempre ajuda Caraca Deu uma travadaça Nossa Eu nunca tinha visto inimigo Inclusive Meu Deus Meu Deus Só tem inimigo lento Nessa sala Que ódio Meu Deus Temos um problema Tô muito fraco Pra esse bicho Parece um boss E ele tem a mosquinha Eterna Ou seja Ele só tava dando Por último Inclusive Essa mosquinha Já bugou uma vez Esse mod Que tem Às vezes inimigos Spawn Isso Velho Às vezes inimigos Spawn Com uma mosca Que deixa eles Invulneráveis Ele só morre Se você for o último Se ele for o último Da sala Já aconteceu De tipo Um bicho ter isso E ele não morria Ele era o último E ele não morria Era como se tivesse Mais alguém na sala Mas não tinha ninguém Então Um bicho não morria Simplesmente Mano Vários bichos novos Que eu não vi Até agora Uh Achei o boss Se o boss Me der algum item bom Velho Ou pacto Ah mano Pelo amor de Deus Me deixa ir pro boss Caraca Velho Ae Obrigado Tá Se o serviço Não é um boss Difícil Ai Mano Eu nunca lembro Que ele consegue Pular no meio Pra mim Ele só pulou Nos cantos Um foi Nossa Carrega Nós Velho Seu cubo De root em baby Estão carregando Ai Olha o item Que aparece Velho Essa altura Do jogo Mano Ai Queria doar coração Pra esse carinha Podia só usar Da arrow No coração Vou tentar Velho Que Era pra ele Ah Era pra ele ter me dado Velho Ele dá com seis Vou comprar esse Que me dá tears Era pra ele ter me dado Meus cálculos Ele deveria me dar um item Ele sempre dá Quando você dá Tipo Seis metadinhas de corações Ele te dá um item Ou eu errei um time ali Ou contei errado Ou sei lá Se for um D6 Eu rodo minha build Não é Mano Nunca vem um D6 Nunca vem uma sala de dado Quando eu preciso Todas as várias vezes Que o jogo me dá uma sala de dado Quando eu já estou overpowered Olha Grande chance de a gente falecer Aqui Meu Deus Essa mosca É impossível De desviar dela Caraca Que mosquinha Isso me levanta Pelo amor de Deus Amigo Nossa Essa mosquinha Tem uma aumentação horrível Ela fica te cercando E você não consegue matar ela Que coisa horrível Não tá vendo Esse aqui já é outro E essa foi minha última chave Esse já é outro Já é o ombio normal Então tipo Os inimigos já estão Com outra temática Aparecem outros inimigos O mesmo inimigo ali Tava diferente Nossa Eu odeio esses Eu não sei o que isso faz direito Ah não Óbvio que não é por aqui Nunca acerto o caminho E péssima hora Para a minha habilidade Nunca acertar o caminho Funcionar E seja na esquerda Não tem mais chave Meu senhor amado Ai eu nunca acerto o caminho Não tem mais chave Eu não sei o que é o caminho Não tem mais chave 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 Falou Esquerda né jogo Pelo amor de Deus Mano do céu Não é em lugar nenhum Mano Mano do céu Não pode ser no começo Velho Meu Deus o jogo Ai O que falta velho Esse bicho do meu morre? Ai, tem um botão ali, velho Meu Deus do céu Mano Eu fui em todas as direções Por que eu não fui? Tem uma continuação ali que eu não fui, velho Meu Deus Tem uma continuação ali em cima que eu não fui Por algum motivo Mano, como que eu... Por que eu não fui nem em cima, velho? What the fuck Eu acho que eu... Sei lá, velho Ah, eu voltei, eu voltei, eu fui e voltei Tá certo, lembrei, lembrei Ah, não tô doido, não É o único lugar que eu não fui, é o caminho do boss, parabéns Tem uma sala secreta aqui, velho Que esteja aqui, por favor Não tá aqui, velho Aí você me ferra muito Aí você me ferra muito, velho Nossa, sei lá onde tá, velho Vai tá em um lugar estranho Embaixo, talvez Eu usei antes ou não funciona? Ou o Carbatter não funciona com esse item? Porque eu usei, velho Talvez eu tenha usado, ou seja, precoce Ou tenha usado antes Ou não funciona Essas celulazinhas ali não... Elas ficam andando só Temos a matar elas Compost Não, eu preciso do meu item pra sobreviver, velho Nossa, velho Que azar, velho Eu tava de goat head que peguei o caos, velho Que péssimo momento pra pegar o caos Todos os itens do jogo Vem um caos Que isso? O que você faz? Meu Deus, ele não faz nada bom Ui Mosquinha Ai meu Deus Vamos dar um hit da morte Não pode, né, velho Eu tenho explorado o andar inteiro sem querer Como isso pode ser possível, velho Nossa, aqui eu não sobrevivo não, hein Aqui é o nosso fim Dá pra sair do olho Que a parte vai difícil Tinha usado antes mesmo Eu não consigo silenciar o whatsapp agora não Isso é bem mortal, obrigado Pensei que ele ia morrer nunca Meu Deus do céu O whatsapp me desconcentrou Nossa senhora Se eu pegar o frigate binário eu morro, né, velho Bora, né Difícil aqui, velho Nossa Ah, ele tem Eu pulei, né, velho Ele tem algumas animações novas ali entre os cenários Bom, acho que daqui vai Difícil a gente sobreviver, viu Que isso Ah, ele tem tipo um anti-gravity Vou pegar, né, velho Porque é o que tem Vazos bonitos, mano Mano, ele tomou metade da vida na primeira bomba E a segunda bomba não deu metade da vida nele Sentido, não sei Que isso? Ah, acho que eu já vi vocês uma vez Não, não vi não Tá, voltando o Fear Explode essas pedras Não sei quanto de vida eu tenho Tenho uma Arrow, mas não tenho chave E assim vamos indo, né Ai, eu não consegui ver o que ele fazia Nunca tinha visto aquele inimigo Cara, eu não Tinha que ser estudado a minha habilidade Meu Deus do céu Nossa Minha habilidade é nunca achar o boss, velho Sempre achar o boss por último Vocês estudaram, velho Que não é normal O inimigo nunca tinha visto esse inimigo também Muito da hora, velho Fica os inimigos vazios Aí a bolinha pula neles Ai É, acho que eu tô com meio coração Muito da hora Nossa, eu pensei que ele explodia Chave Ah, não vou gastar, velho Ok, isso é bom Mais um item de mosca Ai, eu usei Nossa, eu nem sabia que isso era possível Tá, isso não foi muito Calma, eu consigo duplicar ele Meu Deus, é um boss Inclusive, é um boss muito da hora Eu consigo duplicar ele, velho Tá Tá Tinha o boss, mas o inimigo do boss tem um boss Não tem nada que vai me salvar aqui É isso É É Na primeira vez na vida O caos estragou a minha run Minha run perfeita, velho Mas, enfim É isso Espero ter curtido Mano Sem palavras Acho que esse Acho que é o mod mais da hora que eu já joguei De Isaacs Vai o mod mais bem feito Talvez melhor que o Melhor que o anti-birth Porque o anti-birth não funciona com as DLC Se o anti-birth funcionasse com as DLC Ele seria o top 1 Falando do mod anti-birth Não da DLC que vai sair O mod anti-birth Também é inferior a esse Porque ele não funciona com as DLC Esse mod é incrível Vocês viram aí alguns dos inúmeros inimigos Tem muito inimigo Enimigo diferente E realmente parece o do Isaac Muito da hora Enfim, vou ficando por aqui Tem vários que eu não vi ainda Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o gostei Comenta aí o que acharam, se inscreve no canal Se inscreve no segundo canal Vejo vocês no próximo vídeo Falou, até mais